A nossa equipe de reportagem se encontra aqui na Avenida Santos Dumont, bem próximo do supermercado Goiânia e lamentavelmente mais um acidente sendo registrado pela nossa equipe, desta vez envolvendo um carro e uma motocicleta. Ainda não sabe quem está certo, só que o motociclista acabou se dando mal, vocês estão vendo ele sendo atendido pela equipe do SAMU e vai ser encaminhado para o pronto-socorro Francisco Lesbão. Noite de sábado marcada com vários acidentes de trânsito aqui na nossa capital. De volta para a TV Cidade.